Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e antes de mais nada eu preciso agradecer a Bonfim, né, pelo Bonfim Filme, por ter cedido ingressos, né, de cortesia na verdade, pra eu ir com a minha mãe assistir Madrugada em Paris hoje. A gente também fez um sorteio lá no Instagram, então fica ligadinho que vai ter mais promoções com a Bonfim por lá, tá? Pra vocês ganharem ingressos e passam em várias cidades do Brasil, então é só ficar ligadinho, tem Salvador, Recife, Porto Alegre, né, São Paulo, então tem bastante cidades aí passando. E Madrugada em Paris é um filme que eu queria muito ver, porque é com o Vansan, eu não sei falar nunca o sobrenome dele, mas acho que fala igual o meu, né, o Fustan, então o dele é Maniane, Macaine, acho que é assim. Bom, ele é um ator que já fez muitos filmes que eu gosto, o cinema francês pra mim é um dos melhores cinemas do mundo, né, então assim, eu adoro ver filme francês, eu me identifico, eu adoro tudo e tal, e as histórias são sempre bem impactantes, eletrizantes, a dramaticidade do cinema francês é fantástica. Nessa história, esse vídeo tem spoilers, tá, gente, se você ainda não assistiu, já sabe. Nessa história a gente vai conhecer um médico noturno, inclusive o nome em francês do filme é Médico Noturno, e aqui no Brasil virou Madrugada em Paris, por quê? Porque ele, na verdade, ele trabalha, faz a ronda, né, na noturna, como médico dentro de um carro. E é, deixa eu explicar pra vocês mais ou menos como é que é. Na França existe um carro que ele é do governo, então a pessoa tem o seguro, o seguro, né, o cartão de seguro do governo, liga pra esse médico, liga pra uma central lá, e esse médico vai até a casa da pessoa e faz um primeiro atendimento. Se a pessoa precisar de hospital, ele indica o hospital. Se a pessoa precisar só de um remédio, uma receita, alguma coisa um pouquinho mais light, ele atende ali no momento. A gente já viu isso em outro filme que eu falei pra vocês, que agora eu não peguei o nome, mas eu já falei sobre um senhor até, é um filme que eu gostei, que eu achei sensacional, que também é francês, então foi aí também que eu descobri que existia esse tal médico, né, porque tu pegava carteirinha e tudo, e na tradução eles botam SUS, mas é claro que é outro nome, é o seguro de saúde lá da França. Bom, esse cara se chama Mikau, Mikau, sei lá, né, vou falar o nome dele, Michael, enfim, é um nome aí, entendeu isso aí? E ele é o protagonista do filme, ele é esse médico que fica, então, dentro desse carro atendendo as pessoas em suas residências. Ele é casado com a Sasha e tem duas filhinhas bem fofinhas, gêmeas, uma coisa mais linda do universo. Bom, o que tá acontecendo com esse cara é que é pressionado pelo primo dele, que é praticamente um irmão pra ele, que é o Dimitri, o cara não vale nem uma nota de três reais, ele é dono de uma farmácia e esse primo dele que é dono da farmácia pede ao primo pra por seis meses ajudá-lo, porque ele precisa muito de uma ajuda, de receitas, de remédios que são remédios de venda restrita, somente com receita, que são perigosíssimos de vício, né, então, assim, e ele fala o nome de dois, um é o fentanil, que é até aquele da, sempre foi o da Demi Lovato, que matou o Prince, e o outro é um outro lá que eles falam o nome, que agora eu não vou lembrar, enfim, são dois remédios, só que um deles, que é o fentanil, ele não aceita dar de jeito nenhum, e o outro ele dá direto, porque ele cuida, né, um dos trabalhos dele é cuidar de pessoas que são viciadas em drogas, né, dependentes químicas, e essas pessoas, pra irem se livrando do vício, não terem a crise de abstinência, elas precisam desse remédio, mas tem que ser controlado, porque ele é utilizado durante o tratamento. A coordenadora dele, a supervisora, chega a chamá-lo, tem uma conversa e fala, olha, você tá passando remédio demais desse aqui, e ele fala, sim, mas eu tô passando pras pessoas, só que é mentira, ele, na verdade, ele tá fazendo isso pro primo. Eu até imaginei que ele estivesse ganhando uma grana por fora, mas só que, na verdade, ele não tá ganhando a grana por fora, ele tá ajudando o primo, e o primo tá ficando com o dinheiro todo, né, e o primo tá dizendo que tem uma dívida enorme com o tal de um traficante, que é da Georgia. Acontece que o protagonista, ele vai tentar, de todas as formas, sair desse ciclo vicioso que o primo dele meteu. Então, primeiro, ele vai pegar e vai tentar dizer pro primo, olha, eu não vou mais trabalhar nisso, porque a minha esposa, é verdade, né, tá ali forçando, tá dizendo, tá brigando comigo, quer que eu tenha um emprego que não seja à noite, que eu quase não tô aparecendo em casa e tal, ok. Só que ele entra nesse esquema de venda de receita, e não só ele tá sujo com essa venda das receitas e tal, pra um monte de gente que é traficante, ele também se suja com o próprio primo e com a esposa, porque, na verdade, ele é amante da namorada do primo, que seria a futura noiva do primo, conforme o longa acontece. Então, ele também dorme com a Sofia, que é a farmacêutica, que trabalha na farmácia desse primo, que é o Dmitry. Acontece que o Dmitry, ele não vale uma bisca, gente, como eu disse pra vocês, e ele tá mentindo pra esse primo dele, de que ele tá sendo ameaçado, de que esse cara que é o traficante disse que vai matá-lo, tudo isso. E ele acaba envolvendo ele em outras pessoas que não são diretamente desse traficante, e que acabam ali, né, depois envolvendo ele em coisas ainda piores. Bom, o filme, ele é bem envolvente, porque exatamente a gente fica ali torcendo pra ele se livrar disso, mas também com raiva, porque ele tá traindo a pobre da esposa, que tá lá em casa com as crianças, até tarde, né, ali cuidando das crianças, e o homem tá lá, né, transando com a namorada do primo. Também dá raiva do primo, obviamente. Mas o filme é muito bom, e vai prendendo a atenção da gente, e principalmente é muito triste ver o quanto tem pessoas, né, dependentes químicas que precisam desses remédios, ou que usam esses remédios de forma indevida, né, então também é bem mostrado no filme. O final é um ponto de interrogação, a gente não sabe se teve final feliz ou não pra ele, né, eles deixam o final meio aberto, mas mesmo assim é um filme que eu gostei muito, a minha nota pra ele é de que ele é muito bom, super vale a pena assistir. Fiquei com essa dica, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante pra mim, se inscreve no canal, porque aqui tem mais de um vídeo por dia pra vocês, e comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir, se vocês já viram o que vocês acharam dessa história. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.